Como conseguir o prêmio permanente no Broken Heavy? Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o GD Salve, salve rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com o GD, velho Pra gente fazer um novo bug que saiu aqui no Broken Heavy Pra conseguir o prêmio permanente de graça, certo, GD? Certíssimo, Magal Mas rapaziadinha, antes da gente ir lá pro vídeo Vocês vão ter que comentar uma palavra secreta que vai ser... Vai ser o que, GD? Hum, não sei, o que você quer colocar pra eles falarem aí? Pode ser amarelo, aqui ó, teu negócio é amarelo, então vai ser amarelo, fechou? Beleza, fechou, amarelo então é a palavra secreta Isso rapaziada, comenta aí a palavra amarelo aí nos comentários Que a gente vai tá dando um coraçãozinho, um super like e respondendo todos vocês, tá bom? E galerinha, também não se esqueçam de fazer o desafio dos 5 segundos Quer explicar como que funciona, GD? Pode ser, pode ser Explica aí então Então galera, pra quem não sabe como funciona o desafio dos 5 segundinhos Vocês vão ter que se inscrever no canal, caso você não seja inscrito Deixar o likezão no vídeo pra ajudar na divulgação Ativar o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo E comenta abaixo aí se você conseguiu o desafio dos 5 segundinhos Bom, a gente vai começar a contar aí, boa sorte a todos 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziada, então se você conseguiu Deixem nos comentários Eu consegui A gente também vai tá dando um super coraçãozinho, um super like e respondendo todos vocês, tá bom? Bom, GD, pra gente fazer esse bug, a gente vai ter que andar um pouquinho Olha aqui, homem Vamos embora, vamos embora Eu vou pegar meu patinete Eu vou pegar o meu hoverboard Vamos embora Bom, rapaziadinha, como vocês sabem, saíram a nova atualização aqui do Brookhead De acampamento E a gente vai ter que ir rapidinho lá Porque, mano, tem um lugarzinho ali que tá bugado quando você encosta nele E essa é uma das etapas Então, rapaziadinha, se você tá assistindo o vídeo até aqui, assista até o final Porque se você perder uma etapa, já dá totalmente errado e vocês vão ocupar a gente Então preste bastante atenção Bom, GD, você quer mostrar aqui, véi? Pode mostrar, tô chegando já Fechou, fechou Bom, rapaziada, vocês não vão poder tá usando nada, tipo de automóvel e tal Vocês vão chegar nesta cadeirinha aqui E vão dar um barra console, rapaziada Isso mesmo, barra console E vocês vão desativar o output O warning, o warning não, o information e o erro Feito isso, rapaziada, vocês podem já fechar essa parte Que aqui já tá feita Você fez aí, GD? Fiz certinho Bom, então vamos continuando Bora, 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 bora Agora a segunda etapa, rapaziada É um pouco mais complicado Deixa eu pegar meu overboard Meu overboard não, meu patinete O overboard é o meu aqui Mas enfim, essa segunda parte é um pouco mais difícil, rapaziada Então vocês tem que prestar bastante atenção Porque a gente vai ter que dar uma volta E lembrando, rapaziada Pra vocês conseguirem fazer esse bug Vocês vão precisar de um amigo prêmio Infelizmente vai precisar de um amigo prêmio Por quê, rapaziada? Porque a gente vai ter que... Eita, onde eu vim para? Ah, tá Porque a gente vai precisar de um amigo prêmio, rapaziada Por quê? Porque a gente vai ter que pegar o helicóptero Isso mesmo Vamos pegar aqui Então, véi Se você tem um amigo prêmio Já chama ele pra te ajudar Que é bem simples esse bug É bem de buenas A gente só vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que sair do mapa Indo, vamos indo Mano, pra sair do mapa é bem simples, rapaziada É só você ir reto aqui E você já sai do mapa É bem fácil mesmo, rapaziada Rapaziada, é só jogar o helicóptero lá pra baixo Pronto, rapaziada Aqui a gente já sai do mapa Agora é só descer Ai, ai, buguei Pronto, agora dá uma subidinha Pra gente conseguir ver aqui embaixo Pronto, tá vendo, rapaziada? A gente começa a conseguir ver Aqui a parte de baixo Eita, quase bati Toma, cuidado pra não bater Que, mano Tecnicamente a gente entra numa outra cidade aqui do Brookhaven Que, tipo, é uma cidade reverso E ali vai chegar, rapaziada E a gente vai ter que ir até o acampamento ali Onde a gente tava sentado Sabe? Então bora lá Vambora É aqui na frente Um pouco mais devagar Pronto Tá meio escuro Agora a gente vai bater, não Não Passa por essas pedras aqui, rapaziada Pronto Tô chegando Aqui, ó Nessa parte aqui, rapaziada Que é o acampamento Ai, ai, ai Toma, cuidado pra não bater, galera Pronto Vamos aqui Nessa lateralzinha aqui Que a gente vai ficar Estaciona o helicóptero aí no ar Pronto Agora a gente vai dar barra console de novo Aham Console Pronto, rapaziada Agora a gente vai em memory Memory Isso Agora a gente vai ter que procurar o internal script Internal script Aqui, é Tá lá no comecinho É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete Depois do default Depois do default e mais seis Aqui, rapaziada Achei Pronto Feito isso A gente vai lá na pontinha do negócio E dá um clique Vocês vão ver que vai aparecer uma linha verde Apareceu aí, GD? Apareceu Pronto Agora a gente volta em log Escreve Premium Premium Underline grátis Underline grátis Maio Porque a gente tá no mês de maio Maio Você colocou barra antes do grátis Depois do grátis, né? Ixi Calma, calma, calma Coloco barra depois do grátis Barra Grátis Aí, rapaziada Por isso vocês têm que prestar atenção Aí você escreve maio Barra maio Barra maio Barra de novo Barra Arroba o seu nome Lembrando, é o seu arroba, hein, galera Não é o nosso Aí, barra de novo O id Rapaziada É, vocês recebem o id quando vocês entram no Roblox Como a gente já tem um prêmio A gente vai colocar qualquer coisa Qualquer número Pronto Coloca aí, GD Coloquei Agora coloca barra Free Barra Free E dá um Enter Enter Agora só reiniciar, rapaziada Volta e reinicia o jogo, rapaziada Pronto, rapaziada A gente chegou aqui, véi E como a gente já tem prêmio Não vai dar pra mostrar pra vocês Que realmente conseguimos Mas eu já testei outra conta E realmente funcionou Então vocês vão esperar uns 10 minutinhos Que já cai na sua conta É só esperar E GD Se o pessoal gostou do vídeo O que eles tem que fazer? Vocês tem que deixar o likezão Pra ajudar, rapaziada Vocês tem que compartilhar o vídeo Com seus amigos E caso você não seja inscrito Se inscreva no canal Pra dar aquela força Rapaziada Também não se esqueça Que tá rolando um sorteio De 400 Robux Lá no meu Instagram Junto com a participação do GD O meu Instagram é ArrobaMangalzinhoDeSomT Pra quem quiser participar E o Instagram do GD ArrobaGDZ Underline Então vão lá Segue a gente E participe do sorteio Porque você tem a chance De ganhar 400 Robux Então corre lá E participe Então é isso, GD O vídeo vai ficar por aqui Um beijo Um cheiro abraço É nóis Fui Fui